Boa noite, não sei se já é considerada noite, mas são 18 horas e 1 minuto. Eu estou falando aqui da sede do Sebrae São Paulo, na capital paulista, aqui na região do Paraíso. A gente vai dar início à nossa palestra online desta noite. Esse é um tema bastante interessante. A gente vai falar sobre loja arrumada que vende mais. Algumas técnicas, as principais técnicas de visual merchandising que são adotadas e que podem ser adotadas por vocês, mesmo que vocês tenham, de repente, puxa, olha, eu tenho uma loja muito pequena, o meu espaço é muito restrito, ou eu tenho pouco recurso, ou eu ainda não tenho loja, estou pensando, estou avaliando. Eu vou tentar apresentar algumas das técnicas, alguns exemplos, para que a gente possa tentar pensar nos nossos próprios negócios mesmo. Então vai ser uma apresentação bastante prática mesmo. Eu vou utilizar várias fotos aqui para tentar exemplificar. E eu gostaria que todos vocês se sentissem à vontade e convidados, desde já, a participar, a interagir no nosso bate-papo. Então, se você... Opa, perdão, caiu aqui o nosso logomarca, mas está tudo bem, ninguém se machucou. Todo mundo vivo. Então, como eu estava falando, eu gostaria de convidar para que todos vocês participem, mandem as suas perguntas, se estiver com alguma dúvida ou algum comentário que queira fazer, de repente, alguma coisa que você não concorda, está em dúvida, quer dar uma outra sugestão, não tem problema nenhum. É um espaço democrático aqui para a gente bater papo, tá? A única coisa que eu vou tentar fazer ao longo da nossa apresentação, da palestra, eu vou tentar organizando, né, a Maria Luisa, que está aqui como nossa anfitriã, ela vai organizando as perguntas de vocês e ao término, né, depois de aproximadamente ali uns 40 minutos de apresentação, 35, 40, 45 no máximo, a gente vai... ela vai separar as perguntas aqui para mim e eu vou lendo as perguntas, vou respondendo, vou fazendo comentários, tá? Então, não esperem para fazer no final comentários, dúvidas, podem já ir escrevendo desde o início, tá bom? Bom, pessoal, então só, novamente, né, essa é uma palestra que deve levar em torno de 40 minutos de exposição e depois a gente tem ali uns 15, 20 minutinhos por uma troca de ideias no final. A ideia é que essa palestra não vai esgotar o assunto, infelizmente a gente não consegue esgotar todo esse assunto de uma vez só, mas eu vou apresentar as principais técnicas que vocês podem adotar para melhorar a visualização da loja, a percepção do cliente, a experiência que o consumidor pode ter dentro da sua loja, tá bom? Então, eu acho que vai ser bem bacana. Vamos lá, quais são os principais tópicos que são analisados nas técnicas de visual merchandising, né? Então, eu listei aqui 20 itens que são os principais, na minha opinião, não são os únicos e não são necessariamente os mais importantes. Então, desde a fachada, vitrine, layout, até passando por pontos como precificação, agrupamento dos produtos, as áreas nobres, né, como a gente pode utilizar as áreas mais quentes da loja, né, as mais importantes, iluminação, limpeza e até mesmo os banheiros, né? Então, esses são os principais, mas infelizmente a gente não vai ter tempo disponível de falar sobre todos eles. Então, o que eu fiz foi fazer uma seleção do que eu acredito que são os itens mais relevantes, os pontos mais importantes e que talvez eu, talvez aqueles que a gente tenha condição de adotar nas nossas empresas, mesmo que elas sejam de pequeno porte, tá bom? E lá no final, né, de repente você fala assim, puxa Adriano, você falou de alguns pontos lá, mas tem outros que eu tinha interesse ou que eu uso lá no meu espaço, mas eu tenho dúvidas. Então, lá no final eu vou dar algumas alternativas de como vocês podem ser atendidos pelo Sebrae, caso nessa palestra ainda você continue com dúvidas, mas eu vou dar algumas dicas de como é que vocês podem ser atendidos pelo Sebrae para bater papo sobre a empresa, para mostrar fotos sobre o seu negócio e por aí vai. Tudo bem? Então, vamos seguindo em frente, né, vamos começar pelo ponto que na minha cabeça aqui é o ponto-chave, é o principal, né, que é a comunicação visual externa, ou seja, a fachada, né. Então, a gente tem que considerar que a área frontal da nossa loja, talvez não, é o nosso cartão de visitas, né, que é o primeiro ponto de contato, mesmo que seja um contato visual, que o cliente tem com a nossa empresa. Então, na fachada, o que a gente tem que considerar, né, tem vários aspectos ali. Então, os seus muros, caso você tenha muro, se você tiver parede, né, não necessariamente aquela que fica na lateral de frente para o cliente, mas pode ser que tenham paredes laterais, né, os luminosos, a iluminação da sua fachada, as cores, a logomarca, enfim, tem vários pontos aí. Então, algumas dicas que eu daria, né, a gente está vendo aqui uma foto, essa é uma foto de uma loja modelo que o Sebrae tem, ou seja, é uma, digamos assim, é uma loja, são fotos do que seria o essencial ou o correto, né. É claro que você deve ter uma loja diferente, então vão ter coisas que são diferentes, né. Mas quais são os principais pontos que eu gostaria de explorar, né. Então, a fachada, como eu falei, ela tem esses diversos atributos. Tem os muros, tem a logomarca, tem o próprio estacionamento, muitas vezes, que fica ali na frente. Tente explorar essas áreas, todas essas áreas, tomando um certo cuidado para evitar os excessos, como poluição visual, excesso de informação. Então, qual seria a primeira tarefa que eu passaria para vocês, né. Então, avalie a sua fachada. Se a sua loja é uma loja de rua, atravessa, vai lá do outro lado da rua, caso seja possível, e tente observar quais são os elementos que compõem a sua fachada, né. Sua fachada tem logomarca visível? É fácil de enxergar a sua logomarca? Dá para entender o que está escrito ali? A pessoa, só lendo a sua logomarca, ou vendo a imagem que está ali, ela consegue identificar do que se trata a sua loja? Ah, é uma loja de brinquedos, é uma loja de roupas masculinas, é uma loja de calçados, é uma loja de produtos alimentícios, enfim. Faça esse teste. Avalie lá se a sua logomarca está visível ou não, se ela está bem preservada, se tem algum sinal de mancha, de rasura, de pichação, de sujeira. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Um segundo ponto é avalie quais são os obstáculos visuais, possíveis obstáculos visuais que possam existir na sua fachada. E aí alguns exemplos, né. Então, por exemplo, carro estacionado na frente é um obstáculo visual, um ponto de ônibus, um telefone público, fiação elétrica, poste, lixeira, árvore, enfim. Enfim, placa de trânsito também, né, sinalização do trânsito. Avalie ali quais são os possíveis obstáculos que a sua fachada tem, porque eles acabam prejudicando a visibilidade, né, a visualização. Então, assim, claro, você pode até falar, pô, Adriano, mas na frente da minha loja tem uma árvore, tem um sinal de trânsito. É, não sugiro que você corte a árvore, não remova ela, não faça isso. Mas só leva em consideração porque esses obstáculos, eles guiam o olhar do consumidor, né. Ele vai olhar, ele pode ser que aquela informação, aquele ruído de comunicação ali, aquela informação em excesso pode dificultar a percepção. Ok? Então, esse é um ponto. Outro ponto, muitas vezes, o que acontece é o pessoal costuma colocar a logomarca de fornecedor também, né. Então, por exemplo, a loja de tinta ou de material de construção costuma fazer muito isso. Então, tem lá, ah, loja de tintas do Adriano, mas tem a marca 1, marca 2, os slogans. Não é errado colocar, até porque muitas vezes o fornecedor ou o parceiro comercial, ele ajuda a financiar, né, ali a pintura, a parte externa. Mas tentem tomar cuidado para que não tenha um excesso de informação, porque o mais importante é a sua marca, a não ser que você seja representante exclusivo de uma marca, né, de uma marca muito famosa, né. Então, esse é um outro ponto. E para finalizar, né, o que é muito simples, mas que é muito relevante, é um dos pontos que eu percebo de maior falha, por mais esquisito que possa parecer, que é observe se a sua fachada está sempre limpa, ela sempre está organizada, se não tem pichação, se as luzes estão funcionando, se o vidro está bem limpinho ali, se a porta ela é de fácil acesso ou não, se tem alguma coisa que está quebrada, que possa fazer com que as pessoas tropecem, se machuquem, né. Então, só tomar cuidado com esses aspectos. Então, olha, essa foi uma primeira foto, né. Essa aqui é uma segunda, uma segunda imagem, só para mostrar, né, vocês estão vendo que tem ali uma escada, porque isso era um caminhão, né, a parte de trás do caminhão era adaptada para ser uma loja modelo. O ideal é que não exista degrau, nem escadas, nem qualquer tipo de relevo que possa fazer as pessoas ou tropeçarem, ou cadeirantes terem dificuldade de subir, um idoso, uma pessoa que se utiliza de algum equipamento para andar, né, para caminhar. Então, no nosso caso aqui, no nosso caminhão, né, a gente tinha uma plataforma elevatória do lado direito aqui que subia as pessoas. Mas, então, são esses os principais cuidados em relação à fachada, tá bom? Vamos lá para a vitrine. Então, a vitrine já faz parte da fachada, a vitrine também está sendo vista ali pelo lado de fora, e a vitrine, ela tem que expor a melhor amostra que você tem de produto.